A situação atual do presidente Michel Temer é uma situação de desconforto. Ele recebeu uma verdadeira herança terrível, para não usar o chavão aqui, herança maldita, mas realmente uma administração destroçada, uma economia em frangalhos, tem que enfrentar isso, porque é a missão dele, e está sofrendo muita pressão política, tem tido muita dificuldade, exatamente em função dessas denúncias que foram feitas. É uma situação difícil de governo, que é agravada por uma crise política, a meu ver, bastante artificial. Após a saída da presidente Dilma, nesses últimos dois anos, vejo sim um avanço significativo. No seguinte sentido, nós estamos atravessando um período de intranquilidade, de insegurança jurídica, mas era algo que a gente teria mesmo que atravessar de qualquer maneira. O país foi realmente destroçado durante 13 anos, e não é possível sair de uma situação caótica para o paraíso. Era preciso sim fazer o que nós estamos fazendo, atravessar esse período de transição. O governo Michel Temer é um governo de transição e tem que ser entendido como tal. É bem diferente de um governo que tenha um programa para ser implantado e tenha um compromisso com esse programa. Qualquer que fosse o programa do presidente Michel Temer, A prioridade primeira, absoluta, acima de todas as outras, é colocar a ordem na casa, é restaurar a economia, restaurar a confiança e, acima de tudo, restaurar a segurança jurídica. Porque a Lava Jato funciona e, nos tribunais superiores, especialmente no Supremo Tribunal Federal, essas questões não andam. Exatamente por causa do problema do foro privilegiado. No Brasil, ele foi alargado demasiadamente. Então, o que acontece? Por que que na primeira instância funciona? Por que que o juiz Moro consegue funcionar? Porque na primeira instância, você tem a justiça comum, profissional. Os promotores que operam na primeira instância e o juiz Moro estão trabalhando no seu campo de trabalho, naquilo que normalmente eles sabem fazer. As pessoas que não têm foro privilegiado, tem que ser intimada, comparecer. Então, a justiça criminal ali, de primeira instância, funciona perfeitamente. O problema é no foro privilegiado, porque os julgadores são juízes que não têm a aptidão de um juiz criminal. Eles não têm essa facilidade, essa familiaridade com o problema. Em segundo lugar, as dificuldades inerentes aos privilégios das pessoas que foram privilegiados. Em terceiro lugar, a ingerência política. Na primeira instância, o juiz julga com liberdade. Nas instâncias superiores, a influência política é terrível. O que nós temos visto atualmente no Supremo Tribunal Federal é uma coisa, eu diria até, vergonhosa. O tribunal se diminui. O tribunal não consegue se comportar como um tribunal. Os julgadores não se comportam como juízes, e sim como cronistas políticos, primordialmente. Então, lamentavelmente, nas instâncias superiores, a justiça brasileira vai muito mal. Há sim um descrédito, um desencanto muito grande. Mas eu acho que não é o caso de se desanimar, não. É exatamente o contrário. É o momento de tomar posição, olhar pra frente, confiar no Brasil. Porque o Brasil não vai em crise. Nós temos uma crise muito grande de governo. De governo. O governo brasileiro vai muito mal. E isso traz repercussões terríveis. Dá essa sensação mesmo de insegurança, de desânimo. Essa sensação de que não tem jeito, não tem como consertar isso. Mas tem sim. Nós temos eleições presidenciais no ano que vem. E nós não podemos tomar uma posição equivocada no sentido de dizer, bom, não há o que fazer, não posso fazer nada. Ao contrário, é o momento de fazer. É o momento de se fazer aquilo que se pode fazer. E o fundamental é a participação política. Aquelas pessoas que estão desencantadas com a política devem cobrar ânimo. Devem exatamente tomar posição pra substituir esse pessoal que está por aí. Os parlamentares, deputados e senadores que receberam poder constituinte, eles criaram um sistema político para favorecê-los. Para favorecer a cada um. Para assegurar a reeleição. A má intenção foi instrumentada. E é o que acontece. Nós não temos renovação nos quadros políticos. Então, nós precisamos que gente que nunca se envolveu em política se envolva sim. que comece a atuar politicamente, que se interesse, se aprofunde, atue efetivamente, para que a gente possa conseguir uma modificação significativa. Um governo que efetivamente se preocupe com o interesse nacional, não no interesse pessoal das autoridades. Nós reclamamos, todos nós, reclamamos terrivelmente do governo. Mas é um governo democrático. É um governo que foi eleito. Mesmo que alguém diga, olha, o presidente Michel Temer não foi eleito presidente da república. Foi sim, na medida em que ele foi eleito vice-presidente da república, a atribuição fundamental do vice-presidente da república é substituir ou suceder o presidente. Não há golpe de maneira nenhuma. Então, o fundamental é a educação cívica. É que o cidadão, especialmente os estudantes, a juventude, aprendam alguma coisa sobre o funcionamento do país. Aprendam alguma coisa sobre a sua responsabilidade com relação a isto. Eu acho que a gente tem um problema muito sério, dentre tantos outros, que é do voto obrigatório. Como voto obrigatório, a pessoa, já que eu tenho que votar mesmo, eu voto em qualquer um, é tudo a mesma coisa. Isso acaba fazendo com que quem decida a eleição são os indecisos. Quem resolve são aquelas pessoas que não estão minimamente interessadas. Vão votar porque tem que votar. Então, nós temos que tomar consciência que o dever de votar deve vir da consciência, da consciência cívica, não da lei. Eu tenho que votar porque é um dever de cidadão. Eu tenho que votar porque eu tenho o dever de escolher os melhores candidatos. Não adianta nada aleiar-se no momento da eleição, não se informar devidamente e depois reclamar. Nós não temos um governo imposto. Nós temos um governo que foi mal escolhido pelos brasileiros. E quem pode consertar isso são os próprios brasileiros, que precisam, portanto, de educação moral e cívica. É interessante porque essa expressão, educação moral e cívica, foi desgastada como se fosse uma imposição dos militares. Não é, é uma imposição da cidadania. A família tem um papel fundamental na educação moral e cívica, que tem que ser complementada pela escola. Mas, acima de tudo, depende da motivação. E esse é o papel fundamental da família. Há uma discussão muito grande hoje sobre essa questão da ideologia de gênero, o papel da família, o papel da escola, o papel das instituições de arte, como os museus. O que está certo? O que está errado? Está havendo crime? Não está havendo? Eu acho que está havendo uma simplificação de um problema extremamente complexo. É um erro muito grande tratar isso como supressão da liberdade de expressão. A liberdade de expressão não está minimamente em xeque. Não é esse o problema. Temos que olhar também para o problema da educação, da formação da juventude. Na nossa Constituição, ela afirma determinados valores. A moral é absolutamente importante, a responsabilidade, a responsabilidade da família. A ordem jurídica dá uma proteção especial à infância e à juventude. Isso significa que a família não tem liberdade para fazer qualquer coisa com a criança. Então, a própria liberdade da família é limitada, como a liberdade artística também é. Porque todo direito é limitação. Não existe direito ilimitado. O importante é que, diante de cada situação, se atue com bom senso, com razoabilidade e pensando, acima de tudo, na formação da juventude brasileira. Essa questão da inversão de valores com relação ao papel da família no tocante à educação dos filhos, ela tem um fundamento político e ideológico bastante grande. Existem ideologias que não é a nossa, não é a consagrada pela Constituição brasileira, que realmente colocam a família numa situação secundária, numa situação de pouca importância. O importante é o Estado. O importante é o partido. O importante é a ideologia. E o resto tudo tem que se subordenar, inclusive a família. Mas não é essa a opção da Constituição brasileira. A Constituição brasileira fez uma opção muitíssimo, claro, no sentido da proteção da família, da proteção dos valores morais, da proteção da infância e da juventude. Então, nós, brasileiros, especialmente as autoridades do poder judiciário, nós devemos olhar para os valores consagrados na Constituição. e não aquelas ideias, aquelas ideologias já absolutamente superadas ao longo do tempo. O momento atual realmente, sob alguns aspectos, causa um choque nas pessoas. O que mais me pergunto é e agora? Isso é muito importante. O que eu acho que seria muito ruim é se as pessoas não se importassem. É o assim mesmo, sempre foi assim, propina faz parte, não existe governo sem corrupção. Isso seria deplorável. O bom é que nós percebemos que há uma diferença entre um governo decente, correto e honesto e um governo corrupto. Há uma coisa fundamental na vida social, que é o funcionamento da infraestrutura. Energia, transporte, segurança. E nós tivemos durante um período em que esses contratos públicos, as concessões na área de energia, na área de transporte, elas foram completamente viciadas. Havia um conluio. Agora, vamos deixar claro que não é a questão de exorcizar as empresas que entraram nesse conluio. Não há conluio se o governo não permitir, não tolerar e não incentivar o conluio para auferir vantagens pessoais. Quer dizer, a corrupção nasce em primeiro lugar no âmbito do governo. Eu posso dizer isso com absoluta segurança. Por quê? Porque foi autoridade pública responsável pelo setor de compras e contratações. Trabalhei muito com o prefeito Mário Covas. E o que aconteceu durante a prefeitura Mário Covas? Os preços dos contratos simplesmente desabaram. Desabaram, não é que diminuíram, desabaram. Quando você faz uma licitação honesta, ela funciona, ela leva um bom contrato. Depois, durante muito tempo, eu trabalhei como advogado e continuo trabalhando como advogado, como consultor nessa área. Então, durante muito tempo, o Brasil teve contratos honestos, teve licitações que eram efetivamente disputadas, contratos que eram fiscalizados e cumpridos. Obras fundamentais foram executadas. O nosso setor de infraestrutura, por exemplo, na área de eletricidade, funcionou muito bem durante algum tempo. O setor de transportes, as concessões, tudo isso funcionou. E não há razão para desacreditar. Quer dizer, isso tudo pode voltar a... Pode não, deve. Que nós temos um déficit terrível de infraestrutura. Então, nós temos que melhorar a governança, a atuação do governo, para que novamente se tenha uma efetiva disputa entre as empresas, as empreiteiras, as construtoras, e o Brasil ganhe com isso. Ganhe em preço, em qualidade, em fidelidade da execução do contrato. Eu gostaria de cumprimentar a Carla Zambelli pela coragem e pela determinação em levar adiante o movimento nas ruas. Não é fácil. Exige muita dedicação, muito sacrifício e muito risco, porque pessoas ficam incomodadas com isso. pessoas que estavam numa situação de conforto, desfrutando vantagens ilícitas e indevidas, vão se sentir incomodadas e vão reagir de maneiras, de diversas maneiras. E é preciso, efetivamente, coragem para enfrentar isso. Até riscos jurídicos, até denúncias indevidas, feitas sem nenhum propósito sério, mas para incomodar, para prejudicar. Então, o movimento tem que ir para frente. A Carla Zambelli está de parabéns pela iniciativa, pelo desenvolvimento. Todos os colaboradores do movimento merecem nosso aplauso. E, da minha parte, eu digo tranquilamente que estarei sempre à disposição, porque eu entendo isto como um dever de brasileiro. Participar desse tipo de movimento, buscar a melhoria das instituições, quem opera nessa área não está fazendo nenhum favor. É um ato, sim, de desprendimento, mas de patriotismo. E o beneficiário último somos nós todos. Nós estamos trabalhando, na medida que você colabora com o movimento, você está trabalhando para si, você está trabalhando para você, para os seus filhos, para os que vierem depois, que vão receber um governo melhor, um Brasil melhor, um país do qual realmente possa se orgulhar.